O Partido Social Democrático pede ao Supremo Tribunal Federal que determine que a lei das eleições seja interpretada de acordo com a Constituição no que se diz respeito às condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade de candidatos. A ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo partido questiona dispositivo da lei das eleições e pede que se adeque à carta magna antes das eleições municipais deste ano. De acordo com o partido, o dispositivo dá tratamento desigual ao dar margem à dupla interpretação, pois os candidatos que não preenchem as condições para se elegerem não poderiam corrigi-las após o registro da candidatura. O partido argumentou que o tema não é pacífico nem mesmo no TSE, havendo duas vertentes divergentes acerca do assunto. O argumento de que o dispositivo questionado está sujeito à dupla interpretação, o PSD disse que vários candidatos foram barrados com, por exemplo, a ausência de condições para ser eleito, como quitação eleitoral. Mesmo podendo pagar a multa de R$ 4,00, os candidatos só tomam conhecimento do fato impeditivo no momento do registro da candidatura. O fundamento do pedido de eliminar é a proximidade das eleições municipais agendadas para o próximo dia 7 de outubro. O relator é o ministro Celso de Mello.